De lascar, rapaz. Além de porteiro e corno, agora decorador de festa. É muita fuleiragem. Não desligue não, meu filho, deixa eu dar uma voltinha. Rapaz, mas tarde foi aqui a bexiga, rapaz. E esse cheiro de bolo, sim, queimado? Ei, abre aqui, abre pra nós. Abro nada, rapaz, isso aqui é ambiente familiar. O aniversário é da nossa avó e nós somos os artistas da festa. Ah, não é? Os artistas. Ah, é, é? Tá certo. É, velho. Uma réda daquela idade, cair nos pedaços, nada enraçaria. Você dificulta cada coisa, viu, negão? Rapaz, peraí. Antes de mais nada, deixa eu olhar se o nome de vocês tá aqui na lista. É a lista dos convidados, né? Isso aí? É não, é a lista dos corno, amigo meu. Pô, deixa de ser ignorante, negão. Oxi, segura é massa, velho. Nós somos artistas, negão. Diz pra ela aí. E nós, enquanto artistas, fizemos pequenas exigências, entendeu? Que não estão sendo cumpridas. É verdade. Eram curtas, mas deve ser cumprida, né, papai? Ah, e vocês são algum popstar, por acaso? Oh, velho. Nós somos artistas. Não tá vendo a cara de artista, não, velho? Não conhece pose, cara de artista. Nós viemos fazer nosso nome, negão. Oito, não se bula, não? Que vem aí a Rockstex pra falar pra vocês. É o quê? Ah, a Rockstex, é uma criatura aí que vem pra penetrar pra dentro das pessoas aí. Faz ela aí, velho. O nome dela é Jennifer. Eu ento bem, ela é Tinder. E não é minha namorada. Mas poderia ser... Olha aí, Cleixx. Quem é, cara? A galera que é. Ora, ora, laraboras. Vou dizer, velho. Nem a cá tirou o ré da Zé, foi... É gente, cacete. E outra coisa. Por acaso vocês são convidados da aniversariante? Não, 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 não. Nós somos os palerredes. Eu sou o amarelo com o preto e ela é a rosa com o azul. E esses instrumentos aí? Aqui são as armas dos palerredes pra destruir o monstro. Vamos derrubar o monstro? Isso aqui é os instrumentos, cara. Pra gente poder fazer a festa surpresa no aniversário. Surpresa, tudo surpresa. É, velho. Nós vamos fazer o aniversário da banha surpresa. E a nossa atração é surpresa também. E eu vou entrar, ó. Virado no pandeiro. Foi isso, cara? Eu vou entrar virado no pandeiro. É furar esse pandeiro aí, batendo com o chifre dele. É, não tinha... Não tinha show aqui no combinado, não. Mas é bom que eu vou cobrar mais. Quer dizer, vou comunicar ao doutor Mário Alberto que vai haver um reajuste nas despesas dele. Vocês, por acaso, cobram com o ver artístico, meninos? É, a gente cobra, mas ninguém paga. Eu nunca pago. Eu tenho IDRT, vocês têm? Como é que eu vou ter IDRT, você nem transa? Não, ninguém tem curuba, não. Quem tem curuba é teu pai. Meu Deus do céu, vamos logo fazer esse show logo. Vamos, vamos, vamos. É, 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 stop. Vocês não vão tocar? Sim. Então vão a trabalho. Se vão a trabalho, vão a serviço. O elevador de serviço é ali, ó. Olha ele, tem que humilhar. É, mano? Ô, Milano, vou te pegar ali, mano. Vou te pegar, né, mano?